Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E como eu falei no primeiro bloco, hoje é sexta-feira Dia de sexta-feira, sempre um convidado ou uma convidada Aqui muito bacana No programa de hoje você confere essa que é uma das grandes vozes do nosso meio Tô falando da Raquel Mello Então mais do que depressa a gente vai pra esse bate-papo muito legal Alô meu diretor Fred Dib Aperta o HD aí meu bom Raquel Mello aqui no nosso Sexta Fora Galeria Clip, ó, roda Salve, salve gente e amigos Estamos em mais um Sexta Fora Minha convidada de hoje é minha amiga da antiga, feríssima Raquel Mello E aí Raquel, beleza? A gente sempre quando se encontra é muito assunto, né? Muito Pena que a gente se encontra pouco, né? Pouco, é verdade Vai acumulando, acumulando, acumulando Esse cara aqui é muito difícil Não, não E a Raquel viaja muito Não, e a ideia das pessoas é a seguinte Que a gente mora aqui no Rio de Janeiro É, se encontra Todo mundo é vizinho Todo mundo Não, e pior que a gente é vizinho Não, a gente é vizinho A gente é vizinho, né? A gente é vizinho, é A gente é vizinho Mas as pessoas têm a noção assim Tipo, você, eu sou da igreja do Pastor Silas As pessoas vêm assim Nossa, pensa que eu vivo na casa dele Manda um recado com o Pastor Silas Leva isso aqui, entrega pra ele Gente, Mello Quase nada Mas o líquido é dessa parada aí, gente A gente conta assim Demora pra se ver Às vezes é só pela internet Mas quando se vê, cara Uma alegria, né? Quero dizer que eu admiro muito você Ah, muito gentil Curto muito o teu trabalho Muito gentil Não, é Fera, sabe Sabe o que faz E eu? Essa menina Uma das maiores vozes do nosso segmento, cara Oh, meu Deus Agora eu gosto Eu sempre falo isso Eu gosto da tua onda black, né? Sim A parada vai voltar agora É, porque você segmentou pro Foi pro ramo assim Do PT Costal Apesar de Como é que você se vê? Como é que você se vê? Eu não fui pra Totalmente, né? O meu lance assim Eu sou muito eclética É, é Eu sempre gostei de Eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto de Colocar algumas coisas O que tá acontecendo Eu gosto de absorver E é bom E parece comigo Eu gosto de cantar E nesse meio No meio pentecostal Que as pessoas Determinaram o meio pentecostal Né? Tem umas canções Eu chamo você De uma das grandes divas Do meio Pentecostal Alô? É Porque o meio pentecostal Tem essas grandes vozes, né? Tem, tem Grandes vozes do nosso meio São do meio pentecostal Mas diva mesmo é Cassiane Que é, né? É Cassiane É Damares Damares Não, mas você É Mas vamos lá Vamos lá Quem canta, né? Vamos ver quem canta, né? Quem canta Raquel Melo Vamos, vamos Vamos botar as coisas Em seu devido lugar Você é uma das grandes vozes Do nosso meio Não, de verdade Desde o tempo de Cade Singers Tem aquela coisa da capela Aquilo ali Você cantar a capela Esse lance de coral Que também é uma tradição Do nosso meio Sim, sim Né? Faz com que a qualidade da voz Quem desafina não fica No grupo a capela Nunca Não é Não tem playback pra segurar Não, não, não As vezes as pessoas Não entendem isso Link, mas o que você tá avaliando? É, eu gosto da desafinação mesmo Da qualidade e tal É Essa semana Semana passada Eu tava com o pastor Claudio Aschim Na Não sei se você já viu Segunda Sem Ler Ele faz lá na Segunda Sem Ler Já ouvi falar Aí ele me chamou E a gente tava conversando Ele falou E essa coisa de cantar Como é que é Todo mundo canta Eu falei Cara É o seguinte Tem chamado Tem vocação Tem o dom Tem Então tem gente que não canta E está metido no meio De quem canta E às vezes não rola não Eu já fui num conservatório Né? A princípio Pra estudar alguma coisa Mas não tive condições financeiras De continuar conservatório Eu fiquei um mês só Nordeste Não tinha condições Mas daí O professor Lincoln Pensa no professor criterioso Criterioso Aula de sorfejo Aham Não tem como Não tem como enganar Não tem como enganar Não tem Vamos lá Dois, três Todo mundo Aí uma voz lá Só me Ele Para Geral Uma vez eu fui num congresso Fui até falar Ministrar sobre Louvor e adoração Dessa toda a experiência Que eu convido com isso E vi um cara falando Um músico Algo que me marcou Ele falou Pra ser um levita Alguém envolvido Com a música do Senhor Há uma necessidade A primeira necessidade Pra ser um músico Qual é? Aí o pessoal falava Vida de oração Estuda a palavra Não Primeira coisa Tem que saber tocar Então as vezes as pessoas confundem isso É claro A unção é importante É fundamental Desde que a pessoa tenha o talento daquilo que ela quer fazer Exatamente Porque eu acho que todo mundo Tem uma riqueza de Deus Se a pessoa descobrir aquilo ali E ela fizer Vai potencializar aquilo que Deus presenteou Exato Está desperdiçando algo que Deus criou E colocou dentro de si É verdade Para ser usado Para ser conhecido Para as pessoas olharem assim Puxa que benção É verdade Mas não forçar uma barra No nosso meio As vezes tem uma coisa do holofote Que o púlpito Traz um despertamento de um glamour Que as pessoas querem estar no púlpito E as vezes Existem trabalhos tão preciosos Na retaguarda Na oração No desenvolvimento do cuidado de pessoas Que são lindos Talvez Eu não serviria para isso Mas tem alguém que pode fazer E fazer melhor Do que qualquer outra pessoa Porque ela foi Destinada para aquilo Ela foi programada para aquilo Mas quer até em outro lugar Em algum momento da sua vida assim Com a sua trajetória Que é belíssima Houve assim De você falar assim Caramba Será que eu tenho que continuar? Assim Houve assim Dúvidas Ah sim De parar De desgaste De muitas lutas Já, já, já Porque a Raquel Eu conheço ela há muitos anos Ela é casada com o Marquinhos Grande brother Seu filho é um garoto maravilhoso Fã do limpo É, do guruná Do guruná Do guruná Mas assim Cuidar de casa Cuidar da vida familiar É uma série de coisas É, igreja Igreja Eu tenho uma igreja também Eu sou ovelha Sou diaconisa Diaconisa Então tenho as minhas obrigações também Então você tem que saber administrar Um dos momentos assim O nascimento do meu filho Sim Eu falei Como é que eu vou administrar? Mãe de primeira viagem Então você fala Eu vou ter um filho Eu tenho uma carreira Como é que eu vou fazer agora? Então isso tudo Teve um momento Que eu tive que parar Com o meu esposo Graças a Deus Eu tenho um meu esposo Que me acompanha Tu sabe disso? Todo lugar que eu vou Eu viajo com o Marco Ele coloca o som Ele tá Quando eu for Colocar a voz É ele que tá lá Ficou legal não Desafinou E essa semana Você falou um negócio legal Tá falando do Marquinho Da galera do Envolvimento Teu filho né Mãe não quero cantar essa música Meu filho é meu crítico Termina uma programação Gente Eu tô lá na programação Ele fala assim Termina tudo ele E aí Vitor Como é que foi ele? Ó tal música Foi legal Você foi horrível nessa música E ele pega pesado Fala sério Dez anos Mas ele tem um gosto Bem apurado Sabe E é legal essa coisa Da família estar envolvida Muito Pra mim Lincoln É uma tranquilidade Eu me completo Eu me completo Eu viajo tranquila As vezes as pessoas Ficam Mas quando tu viajas O teu filho fica com quem? A minha sogra Mora comigo As vezes eu falo As vezes quando eu Dou algumas palestras Assim pra mulheres Pra mulheres Divido ao meu testemunho Não que eu sou Não sou pastora Tem algumas pessoas Que pensam que eu sou Pastora Pastora Raquel Não sou Não quero esse Não quero esse título Não Mas por ter Algumas experiências Assim né Lincoln No dia a dia da gente Uma caminhada Uma caminhada De experiências Eu passei por várias Experiências Desde a época Do Cádiz Até hoje Eu tenho uma bagagem Assim de experiência Que eu posso Dividir com mulheres Então Quando a gente Conversa com elas Elas se identificam Com algumas Amigos A minha história Mesmo Do meu casamento Eu fui Quando eu casei A primeira Casei a primeira vez Primeira vez Como é que é Você casou de novo Porque no dia Do meu casamento O meu noivo Me deixou Me deixou no altar Ele foi embora Foi embora Falou Não tem nada a ver Não quero Não houve casamento E não houve casamento Anulação na hora Do casamento Não houve consumação Então na verdade Foi uma experiência Difícil pra mim Traumática Traumática Foi onde Deus Foi onde Deus Me tirou da minha terra Aí foi quando Virou a minha página E começou a minha história Linda Eu sou testemunha disso Um mistério maravilhoso Então quando eu vou Conversar com as mulheres Sobre isso Sobre essas experiências Então isso tem acrescentado Então a gente Aquele tempo assim Senhor Já teve um momento Será que senhor Agora Alguém já profetizou pra mim A irmã A idade tá chegando Né irmã Gente Faz isso não Se não for pra abençoar Pra edificar Não fala não Fica a dica Hashtag Não fala Porque eu já fui muito Vítima disso A irmã A irmã sabe Que a idade vai chegar Né irmã Meu Deus Eu vou fazer 50 anos Eu sei Calma Não parece Alô Mas vou fazer 50 anos Então as pessoas Fão assim Mas você vai continuar Alô Eu só paro Quando Deus falar assim Para Parou tudo Eu sou obediente Mas meu filho Eu tenho tanta coisa Pra fazer ainda Tanto lugar pra ir Tantas pessoas Pra serem abençoadas Tantas músicas Pra compor Né Tantas canções Pra alegrar corações Pra resgatar Do pecado Então Vou parar não Só quando ele mandar mesmo A gente vai pro intervalo Rapidinho Mas na volta Falo né Não Fala bem Que amor A gente vai com essa menina Top Aqui Feríssima Raquel Melo Você segura Não mude de canal Não zapeia não Que eu volto já Vamos tomar um goronato Legal Estamos de volta Minha convidada de hoje Você já viu no primeiro bloco Raquel Melo Raquel Que momento a gente vive Assim Do louvor e adoração Da música gospel No Brasil A gente estava falando Das gravadoras Houve uma diminuição Assim Do envolvimento Das gravadoras Nessa coisa Da música De internet Esse lance do download Das plataformas digitais A tua carreira tem muito Eu vejo você muito Nas redes sociais Sim Eu gosto Às vezes gravando vídeo É engraçado pra caramba Eu tenho um personagem A Brenda É mesmo Eu estou revelando Tem gente que não conhece Eu já vi Eu já vi Fazendo umas gaiatices Eu já vi Contando alguns causos Que aconteceu na minha carreira Mas olha só Esse tempo que a gente está passando É um tempo de Cara Você tem que acompanhar Tem que se reciclar Mas pra gente da Old school Da escola antiga É difícil Às vezes Porque é coisa Muito dinâmica Muito rápida Lincoln Eu paro assim Às vezes eu estou vendo Gosto de pesquisar vídeos E hoje em dia A galerinha Tipo assim Pega e vai lá Sabe E vai filmando E não é que fica bom o negócio É Impressionante Então a gente está nessa época Nessa era assim De Você tem que acompanhar Você tem que se renovar Uma coisa que eu estava conversando Semana passada Até com o Leonardo Gonçalves Sentei pra tomar um café Quando ele estava conversando Uma coisa que é ruim Desse tempo Raquel É o seguinte Que está todo mundo Sempre atrás de uma novidade E a gente é do tempo Que quando a coisa é boa Ela permanece Exato Repertório por exemplo Não Ah eu quero uma música nova Não peraí Mas essa música é muito legal É do outro CD Mas ela é linda Ela é perene Tem uma coisa de fast food De consumir rápido E qual é a próxima Exato Qual é o próximo lançamento Qual é a próxima música de trabalho Que às vezes fica cansativo também Caramba Eu não tenho mais novidade Eu tenho meu repertório Que é bacana E tu quer saber Eu não me incomodo com isso não Mas rola uma pressão Rola sim Rola Às vezes eu fico assim Será que essa música Você fica nessa assim Será que vai ser aceita Antes eu não pensava nisso Eu compunho as minhas músicas Colocava no CD E canto simplesmente E adoro Hoje Você vai em determinados lugares Em determinados programas Ou sabe E fala assim Será que essa música Vai se adequar com isso Aí eu pensei Eu vi isso Eu tirei minha dúvida Quando eu fui no Pastor Cláudio Duarte No Segunda Sem Lei Lá É uma parada totalmente diferente Diferente né Tá entendendo Tem todo tipo de gente ali E eu falei assim Eu vou Eu fiquei assim Caraca Será que a minha música Combina com isso aqui Vai se adequar Aí eu falei assim Cara Eu canto pra Deus A música é dele Acabou Eu vou lançar Os meus meddlers Que eu gosto de meddlers Eu sou daquela A minha tradição Batista Me faz gostar de Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus Foi ali Pela fé Que meus olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Eu amo isso Olha aí Melismas do Black Caramba Sabe tudo Eu gosto disso Eu vou em algum lugar E vou Chama a Raquel Mello Vai dar uma aula Aqui Eu amo Eu gosto de fazer os meddlers Põe uma atrás da outra E fica bonito Fica sabe É gostoso de cantar Joguei Lincoln Você precisava ver A reação Juventude Galera nova Que aceitou Jesus agora Não conhece isso Você precisava ver A alegria O povo aplaudindo Gostando E cantando junto Porque está ali misturado Todo tipo de idade juntas Então você Eu atendi Toda a diversidade do público E foi lindo Sabe Eu vi assim Puxa Essas letras Elas tem fundamento Elas tem base Tem história Sim Está entendendo? Então Eu não vou largar Essas canções Eu não vou largar O que eu gosto Para entrar numa onda Assim Não é isso que está rolando É o novo é isso Tem que ser agora Desse jeito Não Porque todo mundo Está fazendo agora Clipe com Luizinha Eu vou fazer Eu vou fazer Se eu gostar Está entendendo? Se for a minha praia Se for a minha parada Não Você forçar uma barra Não Não é por aí A nossa música Você Que momento a gente vive Da música gospel Assim Do segmento de louvor E adoração Você acha que Houveram muitas mudanças? Houve sim Eu Tem muita coisa boa Lincoln Eu estou Tem muita coisa diferente Muita coisa diferente Eu estou vendo assim Uma Um louvor mais intimidade Mais intimista Está entendendo? Mais intimista É Gosto E eu fico meio dividida Mas ele é usual Por exemplo Para congregação? Não Não é né? É Aquela galera Que está ali Que não conhece Jesus Eu começo a cantar E me viro E fico Aquele tempo todo Só eu e Deus E a galera? E a galera? Como é que ela acessa né? E aí? Sabe? Porque eu já vi isso Como que assistindo Sim Mas não Eu já estava lá Eu estava num banco E estava vendo a galera lá Lindo Maravilhoso Mas tinha uma galerinha lá Fala para cantar para a mulherada Foi uma benção Não O lugar que eu fui lá em Purá Que eu paro em Manaus Eu fui maravilhoso Não é bom esse trabalho Não é demais Não é a maneira que você é recebido Porque Às vezes eles não tem muitas visitas Alguns tem Mas é semanal Alguns tem presidiários Que nem visitam até Aí você chega lá É como se fosse um presente Exato Dar atenção Aí eu cheguei lá Teve uma parada linda Teve uma parada Muito show Eu cantando Aí uma das meninas Falou assim Eu te acompanho desde o caso Olha que legal Que coisa linda Aí chamei ela Vem aqui cantar comigo Cantou toda a música Eu e ela assim Juntando o microfone Coisa mais linda cara Então eu tenho que pensar Nesse povo Eu tenho que ter música Pra chegar num lugar desses E assim Olha Sabe Vai atendê-lo Sim Sabe Tem Eu acho que você atende Hoje em dia Eu tô curtindo muito agora Eu Não sei se você conhece A Raquel Novaes Sim, conheço A Raquel Novaes Nossa Legal Eu não conhecia muito O trabalho dela E daí eu comecei a ver Baru Que gosto demais também Aí eu parei na Raquel Fiquei Que louvor lindo Sabe Que maneira linda De adorar De adorar a Deus Eu gosto da simplicidade Sim Né Gosto da simplicidade Bem feita Sim Não, qualidade é um negócio Que é bom né É ótimo né Faz bem ao ouvido da gente Olha eu ficaria aqui O dia todo Conversando com você Sempre uma alegria Isso quer dizer que acabou? Quer dizer que o nosso tempo encerrou Não, mas foi muito bom Muito bom Deu um gostinho de quero mais É verdade Até a próxima Cara, muito obrigado Raquel Deus te abençoe muito Que Deus abençoe seu ministério Cada vez mais e mais É sempre uma alegria estar com você Glória a Deus Muito bom Deus te abençoe Deus abençoe também E vida longa Amém Mais 11 anos Amém Ó, a gente fica na sequência Tem o clipe e a musicalidade Dessa menina feríssima Voz de primeiro nome Sinônimo de Raquel Mello Deus te abençoe muito Super valeu E ó Tchau, tchau Legal, obrigado pela sua companhia Um super beijo pra Raquel Mello Muito obrigado Raquel Seu esposo Marquinho A galera toda aí Da sua família Seus filhos A galera da Central Gospel Todo mundo Um super beijo Um super abraço Obrigado você aí Que nos assistiu Você que tá na sintonia Certíssima aqui na Boas Novas Muito obrigado pela sua companhia A gente se encontra Se Deus quiser Espero que você tenha gostado Escreva pra gente Participe da nossa programação A gente fica com mais um pouquinho Da Raquel Mello Com a canção Unção E uma coisa que eu fiquei Na lembrança desse bate-papo Foi aquele caso Que ela contou Um testemunho muito forte Em relação A sua fase mais jovem Quando ela foi deixada No altar de casamento O seu noivo Foi embora Às vezes Cara, um negócio assim Forte Para as meninas Assim e tal Entenderem um testemunho desse Hoje eu conheço A família da Raquel Seu esposo Marco Seu filho E vejo uma família construída Mas fruto às vezes De uma De uma consolidação De algo que aconteceu Muito Muito forte mesmo Às vezes Às vezes na nossa vida A gente tem coisas Que a gente acha Que aquilo vai ser Uma derrota para sempre Um currículo de perda Para toda a nossa vida E às vezes Aquilo é a construção De algo grandioso Da parte de Deus Você pode ter Grandes enfrentamentos Grandes lutas E até perdas Mas confie no Senhor Ele sempre tem o melhor Para as nossas vidas O Senhor tem sempre Separado O que é Da sua vontade No sentido De ser mais perfeito E mais idealizado Com a nossa pessoa Confie no Senhor Sempre aguarde nele Ele tem o melhor Para você Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau